Gente, aqui está o resultado, tá? Eu utilizei esse sal do Himalaia que eu comprei aqui em Londres pra fazer, pra diluir ele aqui na água, então eu mexi um pouquinho assim e deixei, tá? Pra ver se esse sal realmente é um sal original ou não. Porque o que tem acontecido muito hoje em dia, eles estão colocando corantes, então eles pegam um sal comum e entrem de corantes. Quando você misturar um que seja falso, ele vai ficar rosada, essa água vai ficar bem suja, tá? Vocês estão vendo que esse aqui ficou relativamente, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui na parte mais branca, transparente, tá? Ele ficou transparente. Aqui vocês conseguem ver e ele sobrou pouquinha coisa aqui, ó. Ele sobrou umas pedrinhas, tá? Mas que ainda não diluíram, que na verdade é pra ele diluir, se deixar várias horas.